Oi gente, tudo bem? Olá brasileiros, como estás? Gente, olha o sumiço de novo, estamos com o prato então hoje de? Pão... Vulcão. Pão vulcão, vulcano. De queijo e cheddar. Queijo e cheddar. Gente, deu um pouco ruim, né? Porque tipo, coloquei muito creme de leite, então sei lá o que aconteceu aqui, mas gente, de hoje não dava pra passar, de ficar sem gravar. Eu sei o que aconteceu, ele entrou em erupção. Erupção, muita erupção. Então é isso gente, por favor, deixe seu like, ajuda a gente aí no canal. Encerro brasileiro, se inscreve pra ajudar o casal gringo, como sempre. Então tá, gente, tem tanta coisa pra falar, mas a gente vai falar uma coisa só. Vamos começar a comer primeiro então, né? Isso aí, bora. Então vai. Ai, gente. Transmortina. Eu falei pra você pegar a faca preta, você pegou pra faca rosa, não tem jeito não. É o tubo rosa, né? É o tubo rosa. Falar o tubo rosa já já. Gente, eu tenho muito, olha que tava, transbordou aqui, gente, olha aqui. Nossa, o microfone. Quem vê pensa que é bolo, né? Tem que ver um pouquinho, eu acho, né? Nossa senhora. Gente do céu, eu tô achando que isso não vai dar bom. Meu Deus. Senhor, pega. Ai, 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 ai. Ai, como é que eu peguei errado? Foi. Tá bom. Vai cair tudo aí. Nossa senhora, gente do céu. Olha isso. Ficou bom. Muito bom. Olha, caindo tudo queijo aqui. Olha. Gente. Era pra... Era pra ser um vídeo... Tipo, olha que faz queijo aqui, puxa. Mas não ficou. Mas eu desisto. Não ia ficar sem gravar dessa vez, né? Então, não se perdoem. Olha. Muito queijo. Muito queijo, muito cheddar. Olha. Caindo tudo aqui. Gente, eu quero uma opinião de vocês. Essas vão mais pra mulheres. Antes de agradecer, gente, por o carinho da Jéssica, o meio da gente. Muito obrigado pelo carinho, linda. Muito obrigada pelas mensagens tuas, viu? Um beijo pra você. Um salve. Gente, ela sempre manda mensagem carinhosa. Sempre. A gente dá um sumiço assim, às vezes, e ela sempre manda. Então, muito obrigada pelo carinho. E agora eu preciso de uma sugestão de vocês, mulheres. Mas pra mulheres, né? Que é tipo assim. É o que a gente tava pensando. É muita correria, gente. A gente tá, tipo... Como fala, né? Tipo, trabalho. A gente chega à noite cansado e tal. É muita coisa que aconteceu. E a gente não tava conseguindo gravar também junto. Chegava cansado. Jantava, dormia. Capotava. Né, né? Muita correria. Então, o que a gente pensou? Em fazer, tipo, um vídeo de comida na semana, normal. E um de comprinhas, tipo assim. Toda semana, gente. Eu tenho o hábito de sair com a minha mãe pra dar uma volta e comprar alguma coisa. Pra mim, essas coisas pra ele. E, tipo, eu iria mostrar pra vocês comprinhas, entendeu? O que vocês acham? Vocês iam gostar? Porque é uma forma de não deixar o canal sem vídeo, né? Que é um vídeo um pouco mais simples. Um pouco mais fácil de fazer. Agora vamos... Com as nossas comerciais, patrocinadoras e organizadores. Enquanto isso, eu vou virar aqui pra vocês verem aqui dentro. Vai, neném. Tá esperado, mas tá bom. Tá. Segura a sua. Voltando no melhor estilo, né? Tô tudo desengonçado. Vai. Quer com a cola? Olha eu. Sem brindar. Tchim, tchim. Coca sendo Coca, né? Muito bom. Por gás. Eu virei agora, não sei como eu vou cortar pra vocês. Vou cortar essa parte aqui, ó. Né? Pra mostrar. Aqui. Olha. Puro pão também, né? E agora, olha a cara dele. Pode fatiar. Pode fatiar. Gente do céu. Pega aqui, neném. É muito queijo, gente. Olha isso. Ai, que tragédia. Você pode comer com esse catatão também, uai. Sem problema. É muito pão, é muito queijo. Enfim, gente. Comentem o que vocês acham. É que tava chovendo direto, né? Não, muita coisa, gente. Muita coisa. A gente fez, tipo, uma bateria de exames. Tipo, porque faz tempo que a gente não faz exame de rotina, sabe? Aqueles exames de sangue, tudo. A gente fez um check-up. Então, tipo, nossa, foi muita correria. Pão, ele é trigo, né? Nem chato. Puxa, minha tarde. Quer ser metade? É. Nossa, gente. Desculpa mesmo. Era pra ficar, tipo, muito diferente do que eu imaginei que ia ficar. Mas... Como eu falei, é só pra não ficar sem vídeo. E outra, né? A gente gastou dinheiro, então, tipo... Não teria nem como a gente, né, neném? Jogar fora ou deixar de gravar, entendeu, gente? É. É a crise. Então... Nos desculpem. Mas tá gostoso. O que vocês acham da ideia, gente? Então, por favor, comentem. Tipo, a gente vai mostrar, né? As coisas. E o neném aqui vai comentar sobre. Se é feio, se é bonito. Vai dar aquela opiniãozinha dele, sabe? Ou se vale o preço. É. Eu acho que vai ser bem legal, bem dinâmico. Então, deixa nos comentários. Porque eu sou bem verdadeiro. Não fala pra agradar o público. É, ele fala mesmo, gente. Fala, às vezes, até que não deve. Mas fala. Aqui é polêmico. Polêmico. Neném, eu enchi. Já encheu. Só porque eu ia colocar mais cheddar aqui, ó. Mais molho. Porque tem mais uma panelinha aqui, gente, de coisa. É porque já tava derramando muito. Mas esse vídeo foi mais pra voltar, né? Foi mais pra voltar. É. Então tá. Gente, então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Então, por favor. Então, deixem nos comentários o que vocês acham, né? A gente vai... A gente não, né? Eu costumo ir todo comecinho de semana. Então, já vai sair no próximo vídeo, né? Eu acho, de comprinhas. Então, deixa aqui nos comentários se vocês vão gostar. Né? Isso aí, brasileiros. Então, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho por assistir a gente aqui até o final. Isso aí, mano. É muito graça e se inscreve no canal para ajudar o casal gringo. Ao infinito. Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.